Aqui tem uma igrejinha Eu não sei se aqui No caminho da fé tem muitas plaquinhas Carimba-se Vamos tirar uma foto dela Então vamos embora Não sei o nome Ô Grafina Ô Grafina Vamos embora Vamos lá Sítio Santo Antônio Vamos subir Sítio Santo Antônio Sítio Esplanada Vamos subir Olha A Big Jetman Galinha Olha um monte de galinha Um monte de galinha Quando pensar Quando pensar Antes que cheguei ao meu limite Descubro Que tenho forças para ir Mais além Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estradinha lá na frente, eu acredito que eu vou passar lá Amarelinha lá no meio Então vamos Mãe Ei Meu Deus Meu Deus não tem nada Esquecer E aqui a gente chega Numa bir Furcação E vamos Zona rural Proibido Ela está dizendo que Pelo terreno Descer aqui Está encoberta Mas ela está ali Vamos descer Bom dia 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 Pra onde seguir, né? Olha aqui, ó Bastante Pés de chuchu Do lado Pés de chuchu Olha aqui É bom ficar agachando muito Caminhada não que dá vertigem Olha Olha o jumentinho Olha o jumentinho Onde? Onde? Ó Olha aqui O gato Os bichos ficam lá atrás, hein? Eu acho que é dança, né? Esse bicho aí é que nem cachorro Vamos Tem um laguinho Olha aqui Olha aqui Aqui Alguém Tão casas de colono Fazenda Aqui vamos buscar a linha mais moderninha sendo feita Olha lá Bom dia Sem nome de bairro, sem nome de nada Só passando Meio que acelerado e a gente vai passando Bom dia Que nome que é esse bairro aqui? Bairro dos Pereira Bairro dos Pereira Beleza, obrigado Aí A gente pergunta e a gente fica sabendo Bairro dos Pereira Aqui uma igrejinha Ai que bonitinho Passar aqui para mostrar A capelinha Ai que deu Como que é o nome dessa igreja? Isso aqui é Santa Cruz dos Pereira Santa Cruz dos Pereira Legal, valeu, abraço, obrigado Santa Cruz dos Pereira Santa Cruz dos Pereira Não estou achando Nada Para carimbar Bom dia Olha o chuchu Chuchu, machu Tem gente que fala machu, né? É machu, né? Ah, eu conheço mais pelo chuchu Bom dia Tá Encontrando dois caminhantes Fazendo o Ao contrário Vamos Legal, tá vendo? Legal, tá vendo? Já encontrei O caminhante Fazendo o contrário É Tem muita gente Quando você conhece o caminho Você começa a fazer o contrário também Né? Tem muitos caminhos aí Que eu vi que Que estão colocando A praquinha Também é o contrário Tipo assim Preto no amarelo É o sentido certo Amarelo No preto É o Sentido inverso Ou Vice-versa Entendeu? Tipo aqui A seta tá laranja E o homem tá preto E no caso do inverso Seria o homem Laranja E a seta Preta Entendeu? Olha aqui Olha aqui Bastante chuchu, viu? Bastante chuchu Eu ando por aí Prantação de chuchu Eu ando por aí Prantação de figo Prantação de goiaba Prantação de uva Prantação de Prantação de De Morango Prantação 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 De Prantação de Como fala Azeitona Pés de oliva Olha aqui Que legal Eu vou pôr na mochila e vou levar embora Olha lá Olha lá que bonito Olha que chuchu Olha que bonito Pode Vai 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 Com o bambu No momento você chega em um lugar que tem bambu assim Pro passagem é muita beleza Vamos lá. Os morrões. Os morrões. Os morrões. Os morrões. As pereiras. Igreja Santa Cruz. As pereiras. O que é da mão? Assustei agora, hein? Comigo para o interior. Olha o que tem. Vamos ver. Comigo para o interior. Bom dia. Aqui tem carimbo alguma coisa? Eu vi ali. Parceiro do caminho do interior. Aqui tem algum carimbo? Alguma coisa? Ou não? Ah, quando assim, quando a Cátia me avisa que vai passar bem, mas eu tenho carimbo, mas assim, isso daí era só para carimbar ou você queria alguma coisa? Não, só carimbar. Porque aqui, o que seria? Aqui é um apoio? Aqui é, eu vou supor. Eu posso gravar? É que eu vou gravando o caminho. Tá, aqui é a praga, pode? Ah. E você também. Ah, meu Deus do livro, estou muito feia. Dá nada. Então, e aí assim, quando a Cátia fala assim, ah, Vera, o pessoal vai passar aí, aí eu me preparo para o café, a pessoa toma o café, entendeu? Aí o pessoal quiser fazer parada, então assim, vamos dizer que aqui é a primeira parada. Entendi, entendi. Não só carimbar. Então, aí esses dias veio um pessoal aqui, eu preciso ter a tinta, eu não tenho. Não, entendi. Aí eu peguei, não carimbei o pó, não pôde tudo sem carimbar. Nossa. Deixa eu pegar lá para ver se tem tinta. Tá bom, tá bom. Eu preciso comprar a tinta para deixar preparada. Tá bom. Tá bom? Eu vi a placa aqui, eu falei, eu vou parar lá e perguntar se tem o que... Aqui é o primeiro ponto. É o primeiro ponto? Legal. Muito obrigado. É a Vera Lúcia, né? É a Vera Lúcia. Vera Lúcia e... Nelson. E Nelson. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Aqui. Tem um campo. Então, o que acontece? Eu vi a praquinha, parceiro... Parceiro... Caminho para o interior. Então, eu pensei, vou bater palma aí. Muito chuchu, muito chuchu. Falei, vou bater palma aqui. Vou bater palma. Aí, ela veio. Falei, nossa. Eu... Se eu soubesse ser vinho, eu tinha feito alguma coisa. Um cafezinho. Mas é bom saber, tem esse ponto no meio, mesmo que não havia, se fosse que eu me pegar água, eu pegava água, né? Então, eu fiz o segundo carimbo. O primeiro é lá no... No ponto zero, né? E o segundo, aqui no... Na Vera Lúcia. Olha lá. Eu passei ali do lado, agora eu estou passando aqui. Eu soubesse. Eu soubesse. Eu soubesse. Um... Eu soubesse. Obrigado.